Olá, boa noite! Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira, aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. Um dia de muita tristeza para o Brasil, o Brasil acordou com uma notícia muito triste, o acidente com o avião que levava a equipe da Chapecoense para um jogo, o jogo mais importante da vida da Chapecoense. E é claro, isso toca a todos, independentemente de gostar ou não de futebol. São pessoas que estavam no exercício do seu trabalho e a caminho de uma conquista muito importante. A nossa solidariedade a todas as vítimas é a nossa homenagem aqui no verde que nós estamos vestindo, que é a cor da camisa da Chapecoense. Eu que fui repórter esportivo por muitos anos, acabo me sensibilizando muito com isso. Uma equipe que estava prestes a alcançar o maior ideal aos 43 anos de existência, mas esperamos que Deus possa consolar as famílias de todas as vítimas. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de música. Eu adoro quando os meus convidados são músicos, porque o programa fica mais bonito e fica mais alegre. Nós temos aqui dois terços de uma família musical, de uma família das artes, porque a mãe não está aqui. Estão o pai e a filha. A Ailton de Castro, a cidade inteira, já conhece há muitos anos, não vou falar quantos. E a Helena Rosa, que é a herdeira, não só do nome, mas também do talento da mãe e do pai. A mãe, se alguém aí não sabe, Cláudio Michelini Rocha. Ailton, seja bem-vindo novamente aqui ao Falando Sério. E hoje você vai me permitir dizer que você não é a atração principal, você hoje é um mero coadjuvante. Com certeza, a atração principal hoje é a Helena Rosa. Eu vou tentar aqui ser coadjuvante à altura. E aí, Helena? Primeira vez na televisão, seja bem-vinda aqui. Obrigada. Bom, eu vou começar com a Helena. Vocês estão vendo aqui uma flauta. Ela faz parte da Escola Torremi, lá no Colégio Regina Paz, da Orquestra de Flautas, da Orquestra Juvenil de Sete Lagoas. Você começou com música, você se lembra com qual idade, Helena? Eu acho que com seis anos eu comecei a tocar flauta. Você tem nove hoje. Começou aos seis, foi isso mesmo, aí com seis anos? Isso. E como foi, seu pai só, você vai tocar flauta, foi assim, como é que é? Ah, meu pai decide, né? Mas conta que lá na sua escola tinha uma professora. Você teve a iniciação na escola, né? Sim. Lá no Regina Paz, né? Tem a professora lá, a Vitória, né? Aham. Aí você começou lá? Sim. Depois foi para a Orquestra Juvenil? Sim. Então, ali pertinho, ali... Eu conheci a Ana para a Orquestra Juvenil. É só atravessar a praça, né? É só atravessar a praça. Bom, além de flauta, você toca algum outro instrumento? Tem vontade de tocar outro? Eu tocava violão e eu quero tocar violino. Violino? É bom que na Orquestra já tem, né? Tem a Orquestra de Flauta, a Orquestra Juvenil e a Orquestra Jovem, que são os violinos, né? Você acha que com que idade você vai começar a tocar violino? Dez, onze anos. Dez, onze anos. Tá, tá, tá logo ali, né? E aí, você já começou a providenciar esse violino? Com certeza, né? Importante falar que a Helena também teve o privilégio de ter várias pessoas que ajudaram nesse despertar o interesse dela pelas artes, como, por exemplo, o professor Jean, que tem um curso de musicalização para crianças. O menino do Lata Velha. O menino do Lata Velha. Fica fácil, né? Meu querido amigo do Senhor. Fica para quem não conhece, né? Ele tem um curso de musicalização para crianças e a Helena começou a se interessar por música lá. E aí se interessou e no Regina Pass ofereciam, né, esse curso de flauta e ela se descobriu até que um dia ela estava no carro comigo e começou a solfejar. Começou a fazer assim. Sol, sol, fami, sol, sol, fami, sol, lá, sol, fami. Gente, isso é sério, né? Ela está gostando mesmo. E aí, a partir daí, a gente conseguiu inseri-la nesse projeto maravilhoso que é a Orquestra Juvenil, Orquestra Jovem de Sete Lagoas e agora é torcer para que ela continue evoluindo. Nós vamos falar um pouco também sobre o projeto Orquestra Jovem de Sete Lagoas, que é muito importante, porque, enfim, eu, justiça seja feita, claro, Ivson Máximo, o nome já diz, né? O máximo de méritos para eles. Agora, temos que também reconhecer o esforço da administração municipal, a administração do prefeito Márcio Reinaldo, que deu todo o apoio e realmente fez crescer a Orquestra Jovem. O que fica agora é aquela expectativa. Continua ou não continua? Infelizmente, no Brasil, sempre fica, sempre vai se trocar governo, que é aquela expectativa. Será que os projetos vão continuar? Mas não vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Isso é uma novidade muito boa a respeito disso. Aí, Tomás, você está também na Orquestra Jovem, né? Sim. Como professor. A minha escola de música, a Medley, participou de uma licitação que a prefeitura fez para recrutar professores para trabalhar na escola. E nós tivemos a felicidade de ganhar a licitação já por duas vezes, né? E, inclusive, concorrendo com empresas até de outras cidades, né? Mas nós conseguimos oferecer um preço de concorrência e ganhamos a licitação. Então, já são 16 meses que eu estou atuando como professor de teoria musical, né? Para os alunos da Jovem, da de flauta e da juvenil. Meu pai é meu professor. Isso. E aí, como é que é ser aluna do próprio pai? É legal. É legal? Mas tem que estudar, né? Igual todo mundo, né, filho? Estuda em casa? Sim. Ele ajuda em casa? Sim. Tem que ajudar, né, filho? É. Bom, além da Médula, tem a Glauça também, né, na Orquestra Jovem. A Glauça é um outro projeto, que é paralelo à Orquestra Jovem, que é um projeto chamado Escola Municipal de Artes e Humanidades. Então, cursos de canto, de violão, de dança e outros cursos que eu não estou me recordando todos aqui. Quer dizer, a coisa está tomando uma dimensão maior, né? Isso, exatamente. Isso é muito bom, né, filho? Isso é importantíssimo. Bom, e a Médula aí? Pois é, a gente, no fim do ano... Já você falou na Médula aí, né? É, no fim do ano a gente fica apertado de costura, né? E estamos realizando o Festival da Médula, agora no mês de dezembro. Já estamos fazendo os preparativos. Dia 12. Dia 12. E é uma festa da família Médula, né? Os alunos ficam muito felizes, os pais vão ver o resultado do esforço. E também estamos lá com o nosso parceiro e vizinho, que é o Expressar. Estamos produzindo também o Festival do Expressar. Pois é, no Expressar você está há 17 anos? 17 anos já, que a Jane... Começou lá menino, né? Menino. É, na época do grande Magno Francisco, saudoso Magno Francisco. O Corcunda de Notre Dame foi o último espetáculo dele, né? Isso que ele fez. Eu me lembro que o Radar fez a cobertura desse evento. Sim. Alguns poucos dias depois tivemos a triste notícia. Notícia, isso. Aliás, ele foi um colaborador do Radar, em alguns momentos da vida do Radar. Realmente, nós fizemos homenagem a ele. Partiu muito cedo, né? Com certeza. Tinha muita coisa para fazer. Muito ainda, cedo demais. E o tema para este ano, no Expressar? O tema do Expressar é a história do samba. Porque esse ano comemora-se 100 anos que aconteceu o primeiro registro de um samba na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Pelo telefone. Pelo telefone, um samba que o Donga se apoderou. Na verdade, naquela época, a criação era coletiva. O Donga se apoderou e registrou o samba em nome dele. Quer dizer, isso pode ser visto por alguns como uma malandragem, mas foi importante também ele ter registrado, porque abriu caminho para isso. Claro, porque aí oficializa também. Exatamente. Bom, quem registra é dono, né? É dono. Então, vocês vão passear pela história do samba? Tem muita surpresa, né? Tem musical vivo, tem escola de samba, tem muita coisa boa. Vale a pena conferir mesmo. Se falar mais, a Jane pode dar uma bronca. Isso. Quer dizer, vocês já fizeram música ao vivo no festival, né? Fizemos. Foi qual a edição? Qual foi o tema? Nós estamos com música ao vivo. Vocês colocaram uma banda no palco, né? É, isso aí foi já no Minas em Mil Tons. Até então, nós tínhamos os playbacks e os cantores ao vivo. Aí no Minas em Mil Tons nós colocamos a banda e o que nos rendeu a participação no FITAP lá em Portugal, né? Representando Sete Lagoas, foi por causa desse espetáculo. Estamos com a esperança de que a Europa queira ver também um pouco da história do samba e que possamos levar esse da história do samba também lá pra Portugal. E essa temporada lá em Portugal, como foi? Pois é, a gente acha que a música brasileira é boa, mas não é não. A música brasileira é ótima, é maravilhosa. O mundo inteiro admira. Cantam Elis, cantam Belchior, né? E conhecem as músicas. Eu pude perceber isso também. Eu estava... É uma coisa interessante, eu estava em Paris e eu levo meu radinho pra onde eu vou. Meu filho, mas pra quê? Eu falei, eu vou levar, claro. Aí cheguei lá, achei uma emissora que transmitia lá de Paris para a comunidade portuguesa que vive lá. Então transmitia em português. Sim, em português. Estou lá ouvindo o programa, um casal brasileiro, de repente, música brasileira. Tocando música brasileira lá. E eles gostam, eles apreciam a música. E olha, não tem preconceito não, qualquer ritmo. Realmente a música brasileira faz sucesso lá fora, né? Mas, Helena, e aí? Você faz parte do Expressar também, não é isso? Você vai participar do festival. Eu não sei quanto você pode falar aqui, mas você vai dançar samba? Não. Não? Pode falar qual a coreografia que você vai fazer, a personagem. Eu vou ser colombina. Ok. Vai ser uma colombina muito bonita. O nome da música que eu vou dançar é Jura. Jura, do senhor. Boa, essa é um clássico, né? Isso. Você consegue cantar um trechinho dela? É sem letra. É sem letra? Ah, tá bom. Não tem importância. Eu não vou pedir para dançar, né? Tá, e aí? Dançar samba é difícil? Bom, é uma coreografia. É um samba mais estilizado, né? Isso. É mais estilizado. Até porque o senhor, o jura do senhor, ele é considerado ainda um samba meio amachichado, né? Tem aquela influência do machiche. Tinha uma discussão, né? Alguns chamavam o senhor de, não de rei do samba, como ele é conhecido, mas de rei do machiche, do samba amachichado. Mas aí, a propósito disso, Ailton, eu estava vendo a revista Veja dessa semana, tem uma matéria de várias páginas, falando sobre os 100 anos do samba, e fala em várias denominações. É samba a canção? E é tanto samba? Quer dizer, a coisa é tão importante, é tão grande, é tão abrangente, que foi preciso ficar criando, né? Subdivisões do samba, se é que eu posso falar desse jeito, se eu não estou cometendo um sacrilégio aqui. Não, não, foi preciso fazer isso mesmo, né? Vamos dar um exemplo aqui do Jorge Benjor, que na época ele estourou, ele criou o chamado Samba Jovem, que depois foi conhecido como Samba Rock, né? Seu Jorge, né? Hoje faz algo parecido. Simonal. Simonal, né? Tem sambaião, tem samba de breque, samba de grafieira, um monte de samba, de tipos diferentes. E influências de outras coisas também, né? Você vê, por exemplo, na década de 90, a Viradouro tentou incluir na bateria da escola de samba deles, a batida do funk. Quer dizer, era a chegada de um elemento estranho ao Brasil, porque o funk não é brasileiro, né? Mas já no samba, misturando. E a gente tem hoje, por exemplo, como movimentos de samba, a gente tem monobloco, sambou, essa coisa do samba de muita gente, né? Então a coisa não para, o samba está vivo, né? Está mudando. E já que eu citei aqui a revista Veja, quem não é assinante e gosta de samba, vale a pena comprar a revista, viu? Ela é uma reportagem de várias páginas, inclusive com fotos de página inteira, né? De grandes países do samba, e a Veja se atreve a listar os 10 melhores sambas, né? E aí eu estou me lembrando aí que, agora só para descontrair um pouco, está lá aquela bum bum, patico bum, pro bum bum, né? É uma cidade independente? Não tenho certeza. Bom, enfim. Aí que me chamou a atenção a dupla de autores, a Luizio Machado e Beto Sem Braço. Não podia encontrar um machado, cortou o braço do outro, pode. A Luizio Machado e Beto Sem Braço é muita ironia para um samba só, né? Dá certo. Mas vamos voltar aqui para a Helena vai tocar um pouquinho para a gente aqui. O que você vai tocar agora? Vamos fazer o caderno. O caderno? O caderno. Quem é o autor de O Caderno? Toquinho. Toquinho. Você já viu o Toquinho? Você gosta de tocar e cantar? Já. Então vamos lá. O caderno Helena Rosa acompanhado pelo Ailton de Cássio. Estrano Helena Rosa acompanhado pelo Ailton de Cássio. Amém. 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 Muito bem. Olha a delicadeza. Posso? Permite-me. Olha aqui. A delicadeza da flauta. Cor de rosa. Né? Porque a gente está acostumados a ver as flautas duas, aquela cor, não sei se é marfim ou gelo e tal. Foi você que escolheu esta? Não, meu pai. Foi presente do seu pai? Ailton, a gente estava falando da Orquestra Jovem, esse projeto tão bonito e fica naquela expectativa, vai continuar ou não vai continuar. Então, vou te mostrar aqui o seguinte. Houve o Conselho da Primavera, lá no Auditorio Unifem, o Radar foi, fez a cobertura e o prefeito eleito, o Leone Maciel, estava lá. Terminado o concerto, eles já estavam indo embora, eu o chamei, falei, vamos gravar uma entrevista? Perfeitamente. Ele é sempre muito solícito com a imprensa. Ele é muito disponível. Fomos lá e gravamos a entrevista. E eu vou pedir você assistir um trechinho só aqui agora. Eu coloquei, nós colocamos um trecho da Contepa Tirou e depois um trechinho da entrevista do Leone, que irá ao ar no radar desta semana, dia 30, quarta-feira, no radar aqui na TV Sérgio Lavosa. Veja aí o que o prefeito disse sobre a Orquestra Joga. A Orquestra Joga A Orquestra Joga A Orquestra Joga A Orquestra Joga É preciso fazer com que a arte aconteça, a beleza aconteça, principalmente quando nasce do seio da nossa sociedade. Estou satisfeito com o quê? Com a gente nossa, com a arte de nossa gente, com a beleza dessa demonstração. Você pode crer e eu posso afirmar para todos os santilagoanos, nesse momento, que o meu compromisso também é que projetos como esse aconteçam e que vai ter, consequentemente, o apoio do governo do município. A Orquestra Joga A Orquestra Joga E aí, Arildo, o que você acha disso que nós acabamos de ver? Bem, quando saiu o resultado das eleições, é natural que as pessoas ficassem com o seguinte pensamento, vai haver continuidade nisto ou naquilo, né? Mas eu fiquei muito feliz agora de ouvir o depoimento do prefeito eleito, mas eu, desde o início, não tinha dúvidas de que um projeto da envergadura, desse projeto da Orquestra Joga, eu tenho certeza que qualquer administração que entrar, vai abraçar esse projeto, porque é um projeto que beneficia a vários jovens, a várias famílias dos Sete Lagoas e que leva o nome dos Sete Lagoas para o bom nome, onde for. Se me permite pegar carona nisso que você falou, eu fico imaginando o seguinte, qual prefeito eleito que não fosse o Márcio Reinaldo teria coragem de encerrar esse projeto e carregar esse peso na sua biografia? É uma coisa muito séria, não é? É verdade. É porque esses tipos de projetos, eles começam, é claro, com a iniciativa louvável da administração pública, mas depois o projeto ganha vida própria. Hoje nós já temos a Associação Orquestra Jovem. E tem que ser assim, né? A gente não pode sobrecarregar o poder público com projetos que podem ser geridos pela sociedade. É, e isso é importante que você falou, porque foi criada a Associação formada basicamente de pais e alunos orquestras, porque dá essa sensação de pertencimento. Exatamente. Isso é muito importante. Quer dizer, não é uma coisa do prefeito, não é uma coisa da prefeitura, é da comunidade. Claro. Aí a pessoa se sentindo responsável, ela vai realmente querer que o projeto... Sim, logicamente, assim, o mérito e a nossa gratidão há de eterno ao prefeito Márcio Reinaldo pela iniciativa de ter viabilizado essa orquestra jovem. Mas é importante, né, que a instituição orquestra vá ganhando, né? Sim. Também precisamos muito do apoio do prefeito eleito, né? Do Leone Marcial. E que tenha orçamento próprio, né? Claro, claro. Isso é muito importante. Mas eu acho que já está muito bom, porque são três anos, né? Acho que a evolução foi muito grande. Muito grande. É claro também tudo sob a batuta maravilhosa, né, do maestro Ibson. O Ibson é o máximo, né? O Ibson é o máximo. Realmente, é impressionante, porque além do talento que o Ibson tem, a vontade que ele tem, né, de fazer as coisas aconteceram, os festivais, os conselhos, ele traz pessoas que tiveram usado para brilhantar esses dois senhores, essas duas sopranos que ele trouxe um conselho da primavera, realmente engrandece. Com certeza. E além de ele respirar música, né, 25 horas por dia, né? Sim, sim, é o tempo todo. Sete Lagoas está numa fase muito boa, eu quero, se você me permite, já que a gente falou de samba também, citar aqui que recentemente foi inaugurado o Clube do Choro e do Samba. Exatamente. Nós mostramos no radar. Vocês mostraram, né? Quer dizer, as coisas acontecem aqui, né, que realmente não é um deserto cultural. Como dizia Alfredo Valadares, é uma cidade deserto cultural. Sem dúvida nenhuma. Oi, posso mandar um beijo para três pessoas? Para três pessoas? Eu tenho certeza que uma não sou eu, que você falou que vai mandar, né? Então, tudo bem, fique à vontade. Você hoje pode tudo aqui. Beijo, beijo Dindinha Mônica, beijo Vovó Iusa e beijo Mamãe. Ah, pronto. Essa aí não podia faltar de jeito nenhum, né? Qual mais uma música? Vamos mais uma música? O que você quer? Qual? Qual que você quer tocar, minha filha? Ou você quer cantar? Ou você vai cantar agora? Tocar. Tocar? Vamos fazer essa então, né? Helena Rosa Rocha de Castro. O que você quer tocar, Milton Nascimento, qual o nome da música? Sábio Dindinha. Tem algum gênero de música que seja o seu preferido? Samba. Samba, ó. Hip hop. Hip hop, olha só que bacana. Algum cantor, cantora? Não. Não? Não tem um que seja assim, seu xodó, não? Você gosta de vários? Sim. E para cantar, de que você gosta mais? Cantar. A mesma coisa. Você, quando você estava ainda na barriga da sua mãe, você ouviu muita música, não lembra, né? Mas você ouviu muita música, né? O que ela ouvia nessa época, Ailton? Ouvia muito Tom Jobim, né? E quando ela nasceu, a gente tinha lá uns vídeos da Marisa Monte, que curiosamente provocavam sono nela, então a gente colocava esses vídeos para ela dormir. Ouvia muito Marisa Monte, muita Rita Lee. E tinha um predileto dela, que era o Batuque, do Meio Mato Grosso, que é um show muito animado, né? Ela gostava muito. É claro que ela não se lembra de nada disso. E eu lembro do show. Você lembra do show, né? Ela tem DVD. E é o que eu digo, são os ambientes, né? Frequentar o Expressar deu a ela também esse ambiente musical bom, né? O Jean, a Vitória. Mas começou em casa, né? Isso. Começou em casa, com certeza. Começa em casa. Mas, veja bem, eu falei aqui, pode até parecer que a gente fala em tom de brincadeira, que ela ouvia música no útero da mãe. Mas há estudos que comprovam isso, Nayuto, e que isso influi até na formação da personalidade do futuro bebê. Com certeza. Há estudos que provam isso mesmo. E na própria gravidez, a gente se recorda de que algumas músicas acalmavam, né? Quando ela estava muito agitada. Agora, é importante... Eu tenho uma oficina que eu ofereço para os pais de músicos, né? Se quem se interessar é só ligar lá para a média. Se chama o Beabá... Se chama o Beabá do Dorremi. E essa... É. E essa oficina, ela tenta mostrar aos pais como é importante acompanhar o que o filho está ouvindo, né? Porque hoje a gente tem muita música boa acontecendo, mas a gente também tem muita coisa perigosa acontecendo por aí. Letras... Letras... Erotizantes... Erotizantes... Duplo sentido... Está cheio. Os pais precisam de tomar esse cuidado. É. Se me permite, Nayuto, não se trata de falar se é música boa ou ruim, mas que influência ela vai dar numa personalidade informática. Exatamente. Criança tem que ouvir música de criança. Olha, nós estamos apresentando Falando Sério hoje em família aqui, né? A Ailton de Castro e a Helena Rosa. Nós vamos terminar o primeiro bloco com música. Eu não sei o que eu peço a Ailton para fazer um solo aí, ele sozinho, tocando e cantando junto com a Helena. Fica à vontade, o programa pertence a vocês aqui. Não? Então toca, amor. A história de uma gata? Que tal? Não. Não? Então toca. O que? Ah, o que você quiser. Escolhe um aí para você tocar, então? Pode escolher, fica à vontade. No segundo bloco você vai cantar. Está procurando aqui. É, eu estou escolhendo um aqui. E esse aí está bom. Ah, foi essa? Tá bom, pode ser. O mágico de nós. Toda? Não, só um pedaço. Só um trecho. E esse aqui também. Não, só um pedaço. Música Música Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar Trabalhar as fases e estações Que me levam ao movimento e pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Helena Rosa, acompanhada pelo pai Ailton de Castro Cantando este grande sucesso da nossa quase conterrânea Que nasceu ali em Caetanópolis Mas começou a carreira aqui em Sete Lagos Roberta Campos Outras vezes a gente mostrou a Roberta Com a banda Pop Trot aqui no radar Que bom ver a Roberta fazendo este sucesso Uma pessoa que soube buscar o caminho dela Um passo de cada vez Bem ao estilo dela Uma pessoa fantástica Me recordo com muita saudade da época do Pop Trot Aquela atua muito bacana Parece que a Roberta está concorrendo ao Grammy E eu me lembro assim Ela parecia assim timidazinha Mas quando ela cresce no palco Uma voz diferente Das vozes daquela época E agora ganhou esse presente Que é a música tema De abertura da novela Da Seis, a Sol Bacente Quer dizer, isso dá uma visibilidade Dá uma visibilidade muito grande Para a artista também É verdade Isso aí sem dúvida Não tem como É o que a gente estava falando Dessa questão de ter cuidado Com o que Porque a grande mídia E o grande aqui é só o tamanho Dá coisa boa Mas também dá coisa ruim A gente tem que tomar muito cuidado mesmo Com o que faz isso que resolve E como você estava falando Essas letras de fácil absorção Pelas pessoas Aquilo fica agarrado na memória Exato Eu quero dizer mais uma vez aqui Não estou classificando Com música boa Ou música ruim Porque isso é uma questão subjetiva Claro Eu Se me pedir para falar Cinco músicas ruins Eu vou falar do meu ponto de vista Sim Mas é a questão Subliminar Isso As mensagens que isso traz Isso realmente Os pais devem ter cuidado Verdade E Helena cantou E é interessante falar também Que Como que a gente está vendo Crianças cantarem Pois é Talvez até por influência Daqueles programas De calor Para criança E Tem uma pessoa aqui Que faz um trabalho fantástico Que é a Glaucia Helena é aluna Da Glaucia Está vendo Professora O resultado Do seu trabalho Recentemente Eu fiz o O Radar Fez o Arte Brasil E eu ouvi Elis no palco Não Elis Regina Não Elis Cristini Meu Deus Eu não conhecia A menina Fantástica Ela nasceu pronta E o domínio de palco Que aquela menina tem É incrível Era uma coisa impressionante A gente não acredita No que está ouvindo E o pai dela Foi meio visionário Ele falou Como é o nome Elis Elis Exatamente Elis Ele não foi ator O pai dele é músico Ele queria uma carreira Ele era músico E ele assim Muito pretenciosamente Colocou o nome Elis Para que ela fizesse Uma carreira musical Além da voz A interpretação O domínio de palco Ela preenche o palco Ela cantou lá Águas de Márcio E História de uma Gata Você consegue cantar História de uma Gata Para nós Só um trechinho Só o refrão Você cantou lá No concerto Da orquestra Do Regina Paz Não Eu toque Você tocou Então tá Canta um trechinho Nós Gatos Esqueci Nós Gatos Nós Gatos Já nascemos pobres Porém Já nascemos livres Senhor Senhora Senhorinho Felino Não reconhecerás Muito bem E eu confesso Que eu não conhecia Esta música Foi no Arte Brasil De outubro Eu vi a Elis cantando Eu na hora de editar Eu precisava colocar O nome da música O autor Eu fui procurar Chico Arte Mas é uma versão A um outro autor É a um outro autor Parece que a obra O Saltimbancos Ele se baseou Na obra De um outro autor Tem três versos Que são falados Me alimentaram Me aliciaram Me acostumaram Isso Exatamente É me alimentaram Me acariciaram Me aliciaram E me acostumaram São quatro então Corrigindo Pois é Corrigindo Aí eu estou Tem o festival da Média Dia 12 Dia 12 do 12 O que as pessoas vão ver lá? Quer dizer A gente fala festival Recital Afinal de contas Tem nome O encontro É o encontro Da família Média É festival Porque é uma coisa Que acontece com frequência As pessoas vão ouvir Músicas dos anos 70 e 80 O tema Esse ano vai ser Que bom A fase dourada Da música Não só da música brasileira Mas da música Do mundo inteiro Então vão ouvir Influenza dos Beatles Rolestons Sucessos Da época Da discoteca A palavra de ordem Do festival É Abra suas asas É bem esse clima Que a gente está Interessante que tem jovens E tem crianças E jovens Que nunca ouviram Coisas dessa época E estão encantados É o papel da escola Também mostrar Essas coisas Menos acessíveis Hoje Para o jovem Para eles verem O valor que tem A música brasileira Já há muito tempo A onda de cantar Várias vozes O Golden Boys era um quarteto Eram três irmãos Um primo E tinha também O Tri Esperança Aí vinha E depois foi fazer A carreira só E bom É lá no Tia Leda No Tia Leda Interessante você falar Essa coisa Do Golden Boys Que é algo Que a gente está procurando Valorizar Essa coisa Do cantar em grupo De abrir vozes Que a gente tem No Brasil A gente tem Exemplos fantásticos Como Boca Livre MPB4 Quarteto em Si Isso sempre teve presente Na música brasileira Na música toda A gente pega grupos Como Manhattan Transfer Que também tem Um vocal maravilhoso O próprio B.G. Então esse gosto De cantar Várias vozes É uma das coisas Que as pessoas vão ouvir Lá no Tia Leda Isso é muito bom Porque o que ocorre É que agora Veja bem Vamos pegar Um grupo de quatro vozes O conjunto É gostoso de ouvir Mas se cada um Cantar separadamente Ele vai ter voz Para cantar sozinho Diferentemente De certas coisas Que a gente vê por aí Coloca o cara Para cantar sozinho Não dá conta Exatamente É É aquele velho Jargão Da Gestalt O todo É mais do que A soma das partes Então às vezes Você ouve uma voz Separada Não é tão expressiva Assim Mas quando você junta Aquilo tudo Fica maravilhoso Agora é necessário Que cada um tenha Ou a voz Para harmonizar o grupo Com certeza Bom É um encontro Só da família Medley Ou Alguém que Eu por exemplo Que queira ir lá Mas eu saio da família Muito obrigado Bom Mas fala Pessoas que queiram ir Que não tenham Que não sejam parentes De alunos Lá É possível Claro Bem vindo É só passar lá na média Você vai Eu vou Acabei de ser convidado Então eu vou Vem cá Você está convidando A mim Ou ao radar Eu estou te convidando O Rosalvo Mas você pode convidar O radar Então tá bom Eu vou analisar Com carinho Isso aí Tá certo E então Pessoas podem procurar A minha Podem 3772 1381 Aí se informa Mais detalhes De horário 3772 1381 Ai Euton Eu não sei se você já falou aqui Que você tinha A escala Oficina de Arte Seu sócio Era o Marcelo Martínez O Gustavo Também Houve um momento Que vocês acharam Que era necessário Até para cada um De vocês Separar No que diz respeito A escola Vocês continuam Nós três Continuam parceiros Em muitos projetos Aconteceu de forma natural Foi uma separação Consensual Isso É uma coisa Que foi bom Para ambos Foi bom para a cidade Também Porque a gente passou A ter Mais duas Ótimas escolas E não Só mais uma escola O Marcelo Ficou com o nome Ficou com a escala E você criou a neva Isso Marcelo e eu Hoje somos Continuamos grandes Amigos Somos sócios No Nós Três No trio de samba Juntamente com o Gustavo Enfim Foi uma coisa Natural Isso que aconteceu A palavra Medley É muito usada Na música Mas também Na natação Na natação É No atletismo De um modo geral Também Quer dizer Medley é uma mescla Você junta Coisas diferentes No mesmo pacote E a gente pensou Nessa diferença Mesmo De estilos A gente recebe Alunos lá Que gostam Dos mais variados Estilos Os próprios professores São envolvidos Com estilos De músicas Diferentes E a gente consegue Reunir isso tudo No pacote E vocês aceitam Alunos a partir De qual idade? Nós temos lá Um curso De musicalização Para crianças E nós aceitamos Alunos a partir De cinco anos Para esse curso Ele vai ter contato Com os grandes Conceitos musicais Para se dedicar Ao instrumento Normalmente A partir dos oito Oito, sete, oito Essa aqui começou Com cinco anos Lá na Medley Aí eu já ouvi dizer Eu, claro Eu não entendo nada Eu já ouvi dizer o seguinte Quem fala canta Não sei Eu não canto Uma única vez Na minha vida Eu me atrevia A cantar Em tudo O que vocês estavam lá Uma única vez Uma única música Eu me atrevia A cantar Com o Luciano Riviera Foi Mas o momento Era muito especial Você sabe disso Sim, lembro disso Mas o quanto tem De verdade Isso aí Olha, eu vou usar As palavras Da grande Yara Tupinambá Nós A Medley levou Os alunos de desenho Recentemente Até a casa da Yara Era uma simpatia Ela recebeu Na casa dela Falou de arte Mostrou a arte dela E eu fiz mais ou menos Essa pergunta Para ela No que se refere Às artes plásticas E ela me deu Uma resposta Que eu fiquei pensando E vi que é uma resposta Muito sábia E muito verdadeira Ela falou Que o artista Tem que ter quatro coisas Tem que ter dom As palavras da Yara E quando eu fui Questionar Ela falou assim Olha, eu sei que você vai me dizer Que não precisa de ter dom Mas tem O que não tem dom Faz direitinho Mas o que tem dom Faz muito bem feito Tem que ter dom Tem que ter muito trabalho Muito esforço Muito esforço Muito trabalho Muito dedicação Se eu concordo com ela Tem que ter cultura Não adianta Não adianta a pessoa Saber só violão Não Tem que saber um pouco De música De balé De canto Tem que saber um pouco De arte De um modo geral E rede A gente não consegue Nada hoje Sem rede Sem apoio Sem amigo Sem quem vai ajudar A gente A levar os projetos Em frente Então eu acho que se a pessoa Se esforçar bastante Pesquisar sobre canto Sobre voz E fizer bons amigos Cantores Ela já vai ter Olha, 75% Do que é necessário Então ela vai ter Um resultado bom Mesmo que não tenha dom Muito bom Gostei dessa hora Primeiro Agradeço a Yara Tupino Por mim Realmente Porque Veja bem Será que Outra pessoa Que não obtouve Faria a nona sinfonia É A gente fica Pensando Certa vez Eu ouvi que Esses grandes nomes São Alguém me falou Isso eu fiquei pensando A respeito É algo para se pensar São viajantes No tempo Eles vêm Fazem uma coisa magnífica E vão embora Deixa aí Eles se eternizam Eles se eternizam E ficam Eternos Pois é Mas eu não vou me atrever Não Eu Tinha a intenção De tocar um instrumento Mas será que Um dia Eu estava conversando Com o Rony Hange Ele falou Que consegue me ensinar A tocar flauta Doce Até em relativamente Pouco tempo Eu sei Você tem essa capacidade Eu acho muito mais fácil Ensinar matemática Você gosta de aprender matemática? Sim Você tem facilidade? O que é mais fácil? Matemática Ou tocar flauta? Flauta É mais fácil Você tem muita matemática aqui Tem muita Quem criou Quem organizou As notas Como a gente conhece Foi o matemático Foi Pitágoras Que organizou A escala Como a gente conhece Pois é Sete notas Mas não é só isso Não são sete notas Exatamente Né? Porque tem Muitas Variantes Como é que é isso? Há uma escala de sete Né? Mas há Isso São doze Notas Distintas São sete nomes E cinco Desses sete nomes Ganham Sustenido Um bemol Então aí Interam Doze notas É interessante A história Do nome Das notas O dólar Eu sei que era útil Agora Isso Que era a oração De São João Que o guia do Darius Rezava Sempre que o coral Ia cantar Ele pegou A primeira sílaba Dos versos E criou O nome das notas É Ut ré Mi faça Olá Sé Aí o sé virou si Que é Sankioanes Em latim E o ut Virou dó Porque o ut É difícil de cantar Mas a gente tem Outras notas Aí no meio Né? Tem um monte De notas Na verdade Aliás Isso também É um pouco cultural Os indianos Por exemplo Eles tem escalas De microtons Que nós não conseguimos Identificar como notas E eles entendem Que tem escalas De vinte e tantas notas Né? As escalas indianas Então é um pouco cultural também É Existe Instrumento Eu não sei Eu não sei Se eu vou elaborar bem A pergunta Porque eu sou Semi-analfabeto Nisso aqui Mas eu vou me arriscar Existe algum instrumento Que tem assim Digamos Um espectro maior Para você trabalhar as notas Não sei se eu me fiz entender Sim É uma pergunta interessante Por exemplo Já que a gente falou De orquestra O violão Ele tem esses Esses ferrinhos Aqui que se chamam Trascos Né? O violão é um instrumento Chamado Instrumento temperado Se eu colocar o dedo Aqui dentro dessa casa Onde quer que eu coloque o dedo A nota vai ser a mesma Né? Já instrumentos de orquestra Com violino Viola Violoncelo E baixo Não tem esses trascos Então você consegue Notas ligeiramente diferentes Né? Com movimentos de dedo Mínimo Aqui Né? Por isso que Uma escala menor Você consegue variar Então você tem um espectro maior De variação Por isso que é difícil Porque você tem que ter muito ouvido Para tocar instrumento De orquestra Né? Bom Como é que faz um dó No violão? Como é que faz um dó No violão? Você quer fazer? Eu não sei Agora na flauta Um dó Grave agudo Um grave Depois um agudo E por que Que a pauta Começa com uma clave de sol Quem vai responder? Você quer responder? Não Não? Essa é a mais comum Ou mais conhecida Não sei Como é que comece? Essa é a mais conhecida Né? Mas a gente tem três claves A de sol A de fá E a de dó Na própria orquestra A gente tem o violino A flauta Usando a clave de sol Mas já a viola Usa a clave de dó Violoncelo e baixo Usa a clave de fá Então tem clave Para todos os gostos Lá Agora Ver uma orquestra Vamos voltar Que a orquestra joga Por exemplo A gente vê o Iveson lá Ele está lá regendo A orquestra Vários instrumentos Mais diferentes Cada um Com uma pauta diferente Tem que ser assim Né? É muito bonito Ver aquilo Mas Vamos ver o antes Daquilo É muita Transpiração Além de inspiração É muita transpiração Né? Isso Isso é a terceira coisa Que a Iara Falou É a segunda coisa Que tem que Batalhar É o O maestro Iveson O trabalho dele A gente acha que é só Ali no palco Não O trabalho dele é bem antes Né? De conduzir os ensaios Pode ser Pode parecer não Pode ser idiota Mas eu Eu sempre corro riscos Aqui Eu acho que tem que ser assim Porque Eu penso o seguinte Eu estou aqui Tendo a oportunidade De fazer perguntas Que as pessoas Que estão me vendo Gostariam de fazer Há quem ache Por exemplo Que quem está lá tocando Não está vendo os movimentos Do maestro Está lá olhando Olha aqui Olhando a pauta Então fala Fala pra mim Como que é? É um olho na pauta Outro no maestro Explica pra nós Isso aí Olho no gato Olho no rato Como você faz? O seu maestro é o André Não André Martins Na orquestra de flotas Isso Como que é isso? Eu assisti você tocando Lá no Conselho de Primavera Lá no Unifé Não Aí você fica olhando a pauta E olhando a pastitura E olhando o maestro Como é? Eu nem preciso subir pra ele muito Porque as músicas de lação São muito fáceis Mas por mim Só eu sei como Como é então? Você tem que Mas o público Nem sempre percebe Esse movimento Na ilha Aquela batuta Que o maestro usa A gente acha que aquilo É uma adereça Mas aquilo Tem um sentido Aquilo normalmente É de um material Fosforescente Que de longe O músico Imagina uma orquestra maior Do que a orquestra de Sete Lagoas Com os quatro naibes Metais, madeiras Percussão e cordas Uma orquestra imensa Pode até colocar um fogo Olha a peça sinfônica No Palácio das Artes Isso Então se você imaginar O músico que está lá no cantinho Ele vê ali Ele vê ali o maestro Então ele tem que ver a batuta Com nitidez Para ele não perder o tempo Tem que ver os gestos do maestro Então o maestro é Uma importância fundamental As pessoas acham que se tirar a música Acontece É isso Ah não Tira esse cara daí Que vai acontecer do mesmo jeito Não Não acontece não O maestro está ali Ele é muito importante Ele que dá as entradas Ele que conduz A interpretação mesmo Da obra Está nas mãos dele Agora é um momento Que eu achei magnífico Assistindo ao filme Beethoven Ele surdo Regendo a quinta sinfonia Aquilo ali Foi de uma beleza A assistente lá No ponto Fazendo os gestos para ele Ele regendo ali Aquela vibração Uma coisa fantástica Tem moça de música Não tem jeito de não se emocionar É verdade Beethoven é um dos meus prediletos Música erudita Embora eu seja do samba Da música popular Mas música erudita Sempre me acompanhou A mim também Eu ouço muito Mozart Helena ouve muito Mozart Que Mozart? Aquelas moças que papai coloca Que tem aquela flauta bonita Wolfgang, Amadeus É Você fica ouvindo lá E é preciso de se ouvir Música erudita Você fala aí A coisa de A música é boa A música é ruim Eu tenho uma Um dia me perguntaram O que é a música boa? Eu falei Eu tenho uma resposta Ah você tem uma resposta Tem O que diz se a música é boa ou ruim É o tempo Se a música dura Quanto mais a música dura Melhor ela é A gente ouve até hoje Tantantantan Quantos séculos isso foi feito Todo mundo ouve e gosta Continua Então é o tempo que resolve Se a música é boa Eu concordo plenamente Porque tem muita música fast food aí Isso Dura um verão Exatamente Exatamente É o que eu ia falar Quando a gente pensou Ela tirou daqui Exato É isso Ou um carnaval Sei lá o que for Você consegue fazer a abertura Da quinta sinfonia? Eu acho que você toca a nona Né querido A nona? Então toca pra mim Um trecho da nona Luina l'Alegria Eu sei lá de cor Sabe? Então toca pra nós Eu que não sei Qual que trecho que você quiser? Que beleza É possível tocar eles no violão? Solar no violão? É possível Eu não vou conseguir Claro Não vou te pedir Mas o violão O violão também é um instrumento Então eu vou estender a pergunta É possível tocar solar tudo no violão? É tudo é muito Mas é muita coisa é possível O violão é um instrumento magnífico Porque você estava falando Como é que faz um dó na flauta Um dó no violão? A flauta é um instrumento melódico Ele toca nota por nota O violão é um instrumento harmônico Mas ele também faz solos A gente tem exemplos Na música popular brasileira Paulinho Nogueira Baden Paul Sebastião Tapajós Tony Horta Tony Horta E a Mandu Costa Mais recentemente Aquilo é uma orquestra Na mão deles Parece que são dois A gente tem essa sensação Quem não está vendo Tem a primeira sensação É uma coisa fantástica Aí eu vou te dar uma má notícia Recebi um aviso ali Que em nosso tempo Infelizmente acabou Mas só mais uma coisinha aqui Já que nós falamos de Beethoven Sempre que eu trago artista aqui No programa Seja de que ramo da arte seja E um dia eu escrevi também A única vez da minha vida Que eu me atrevi a escrever O prefácio de um livro Meu amigo Rubens Silva Escreveu um romance Que eu vou fazer o prefácio Então eu me inspirei Na seguinte Na seguinte convicção Que eu tenho Uma obra de arte Qualquer que seja ela Reflete muito A personalidade do autor Eu estou falando disso aqui Por quê? Porque nós falamos de Beethoven Beethoven tem coisas Suavíssimas Como a Sonata Noir E tem coisas Epopeicas Como a Nona Sinfonia Aí se nós formos ver A criação Sonata Noir Você pega Em que fase da vida dele foi feita Em que fase foi feita Na Nona Sinfonia Ele ficou surto E ele pensou Que o mundo tinha acabado Como você vê isso A questão de quanto Do autor existe na obra? É uma pergunta É uma pergunta maravilhosa Mas muito difícil De responder Eu conheço vários compositores Assim No meu quintal O próprio Marcelo Que eu falei aqui A Glaucia O Nando Vários compositores Wanderlei E eu às vezes Vejo músicas dele E percebo Elementos Da pessoa ali E outras vezes não Outras vezes eu falo Mas essa música é sua? Não tem a sua cara Não tem nenhum Então é uma pergunta Maravilhosa Porque ela dá um outro programa Então vamos procurar No próximo programa Essa vai ser a primeira pergunta Tá certo Tá bom? Bom Eu falei aqui Já recebi o recado ali Helena Nós vamos encerrar com qual música? Você é a atração hoje Minha rendeira Rasa branca Deixa eu escolher Mas rápido Que a gente está com o tempo Marcado Seu pai tem um tanto de anos Esperando Super fantástico Pode ser Ó Ah Não tem o tempo É Rasa branca O tempo O tempo É A gente está com o tempo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL